A beleza da vida está em enxergar os processos naturais com a visão da nossa alma. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos buscadores de autoconhecimento, quando nos conectamos com a energia do calendário Maia das 13 Luas, nós percebemos o tempo como uma arte divina que está em tudo e em todos nós. Hoje, iniciamos uma nova onda encantada, mas também estamos entrando em um novo ciclo de 52 dias. E pelos livros sagrados dos Maias Galácticos, no Tzolk'in, esse movimento é chamado de castelo. Para vocês entenderem um pouquinho, os castelos representam uma série de ciclos dentro de ciclos, vórtices menores, girando dentro de outros maiores, onde nós transitamos através de cinco castelos a cada 260 dias. E nos próximos dez dias que se seguem, nós teremos uma sequência de portais galácticos. E os portais acontecem quando as ondas beta operam na base cósmica e acontece um alinhamento dimensional, no qual os corredores entre várias dimensões estão sintonizados e um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. É o momento ideal para estarmos receptivos e conectados com as canalizações do nosso eu superior e transmissões evolutivas sagradas. Todos esses giros geram energias diferentes no universo que chamamos de tempo. Os castelos são portais estelares que nos adentram as energias cósmicas. E para quem nunca ouviu falar sobre isso ou para quem é novo nesse assunto, eu sei que nesse momento parece incompreendida a minha fala, mas ao mesmo tempo desperta uma curiosidade e uma sede de saber mais como tudo isso funciona. E acredite, quando passamos a aprender como tudo isso funciona e nos sintonizamos a nossa frequência nas notas musicais cósmicas que não são ouvidas com os nossos ouvidos físicos, mas sentidas através do nosso coração, a nossa vida muda porque nós entramos em uma nova frequência, em uma sintonia mais harmônica, nos permitindo a lidar com a vida, compreendendo o seu processo natural. E se você sentir e quiser sintonizar conosco, no nosso grupo fechado é só entrar no link que você encontra na descrição desse vídeo. E ao sintonizar nessa frequência, você vai perceber que todos os dias são especiais. E hoje iniciamos o ciclo do Castelo Azul, chamado Gênese do Dragão. O início que unifica e afina com todo o nosso propósito de bem viver. Uma nova onda encantada inicia hoje, a nona onda encantada da Serpente Vermelha. Pelos maias, a tribo da Serpente Vermelha é o poder da força vital, o início, recordando a verdade que se esconde nos segredos do nosso passado planetário. E a paciência doutrina a nossa conduta e é por isso que é importante aprendermos a ser pacientes nas nossas transformações, através dos nossos processos naturais com humildade. Na sagrada contagem dos maias galácticos, o Kim 105 é o portal magnético, traz o poder da força vital. O mantra é, unifico com o fim de sobreviver, atraindo o instinto, celo armazém da força vital. Com o tom magnético do propósito, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. No tom magnético, o Shikam, em maia, pede para que você se consolide com a sua sexualidade sagrada, ou seja, com o prazer da vida em relação a todas as suas interações com o mundo e as pessoas. Agora, a Serpente orienta com um novo propósito de desenvolver a força necessária para ancorar sua liberdade plena de viver. Portanto, unifique-se com o prazer e a alegria de estar aqui e agora, nesse seu corpo, nesta terra. Atraia para você as situações e pessoas que contribuem e alimentem apenas sua alegria e liberdade na vida, liberando toda a toxicidade, ambientes tóxicos, amizades tóxicas, trabalhos, relações tóxicas, enfim. Integre-se com o seu corpo, pois é ele, a biblioteca viva que constantemente envia os sinais a respeito de que pontos, ou seja, os vícios que você precisa desconectar e com que pontos, ou seja, suas virtudes, você precisa se integrar para estar mais pleno em sua saúde física e existencial, a fim de trocar aquela velha casca por uma nova, mais brilhante e mais alegre. Hoje, esteja atento ao seu corpo e às suas intuições. Siga o seu instinto natural que o direciona para os melhores aspectos de existir aqui e unifique-se com elas. E evite-se iludir com propósitos fúteis que o levem a se desviar por meio de prazeres efêmeros e vazios que dopam a consciência do seu corpo. E siga em frente com o seu objetivo nobre, primordial de ser livre e apenas acolher na sua vida as situações, pessoas, momentos que lhe dão prazer autêntico, deixando de lado com aquela casca antiga todo o restante. Isso é estar desperto. Isso é realmente estar vivo. Abrimos o caminho às forças naturais e elas nos apoiam. Em La Cache, eu sou o outro você. Ah, 1562. Vento Planetário Branco. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Verninheiro. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu like, é muito especial para nós. E o seu comentário é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sentir no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.